Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos hoje na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. No último episódio a gente falou que estava perto de um rio, então bastante gente ficou preocupada, mas nós estamos bem, graças a Deus, com a gente está tudo bem. E aqui na cidade a água está começando a subir bastante, né, Estefaninha? É, como vocês viram aí as notícias, o Rio Grande do Sul está passando por uma situação muito complicada, está chovendo muito, os rios estão alagando, mas aqui em Uruguaiana tem o Rio Uruguai, que é esse aqui atrás. E ele também está enchendo, como vocês podem ver, isso aqui atrás é uma rua. Isso aqui é uma rua, a gente já passou aqui de carro, ó. Sim. Já passou aqui de carro, ali na frente está o Yacht Club, né? Ela foi completamente tomada já pelo rio, mas aqui não está aquela situação da água encher de repente e tomar as ruas. O rio está subindo aos poucos. Aqui na frente está a pracinha principal, seria tipo uma orla que eles vêm para tomar chimarrão. Então ficou um monte de gente sentada aqui, inclusive a gente já ficou sentada ali um dia. Vendo o Porto do Sol, né? Olhando a vista. E agora a água já está chegando até nessa parte aqui. Já está em quanto que você falou? Acho que é mais de 11 metros, né? Está em 11 metros e meio. Não tem uma semana que a gente veio aqui e a gente foi lá na beiradinha. O rio já estava alto, mas não estava desse jeito todo. Para vocês terem uma noção, o nível médio desse rio aqui, onde a gente está, é 3 metros e 80. Hoje ele está em mais ou menos 11 metros e meio agora, aumentando 70 centímetros por dia. Então, como ele continua subindo, ele vai tomar mais aqui essa parte da rua e algumas partes da beirada também do rio da cidade toda. Aquele pessoal que está passando lá embaixo no barco, eles são provavelmente pescadores ou pessoas que estão indo ajudar a galera que fica mais na beirada do rio, nas margens. Aí, ali, a gente está vendo o rio. Lá na frente, lá embaixo, está a ponte que vai para a Argentina. A água está bem alta nela lá. Então, quer dizer, essa parte da cidade aqui, ela já se conectou com o rio, né? O rio veio para cá e tomou conta. A gente estacionou a combinha aqui, na frente desse colégio, e para cá está interditado. Está vendo? Ali para baixo, ela não pode descer. E a gente vai dar um pulinho agora lá na frente da prefeitura, porque parece que a prefeitura está fazendo... Está recebendo alguns apoios aqui para ajudar, porque parece que já são 1.500 pessoas, mais ou menos, que tiveram que ser tiradas de suas casas, né? Ou para a casa de parentes, para a casa de amigos, e já tem uma galera no abrigo, né? É, pelo que a gente viu, já tem mais de 200 pessoas em abrigos, que a prefeitura organizou, para as famílias que não tinham para onde ir, poderem ir para lá. Então, a prefeitura está recebendo também doação de comida, de roupa, de material de limpeza. Vamos lá dar uma olhada, então, como é que está? Sim. Deixa eu entrar aqui na combinha lavanda. E como o rio ainda está subindo, e vai subir ainda pelos próximos dias, vai aumentar a quantidade de gente, né? Que vai ter que sair das casas. Aqui para o lado esquerdo, é a ponte que vai para a Argentina. Ela está aqui, desse lado. Para o lado de cá, já tem a igreja católica principal, né? Então, esse lado aqui, a gente está vendo algumas barreiras, assim... Você vai virar para a direita aqui, tá? Sim, né? Isso. Tem algumas barreiras de restrição, mas para aqui para cima é bem mais alto, né? É, uma parte que parece que é bem grande da cidade, ela é mais para o alto. Sim. Acho que vocês não conseguem perceber aí pelo vídeo, mas aqui a gente está subindo uma ladeira, para ir meio que para o centro, né? Então, para cá, é muito improvável que aconteça algum problema. Aqui, pessoal, nem se compara a como que está lá na capital, né? De forma alguma. Então, assim, é muito importante que a gente contribua, que a gente ajude, a gente apoie. A gente já fez uma contribuição para uma galera que está ajudando lá na capital, principalmente em Canoas, a gente está em contato com os amigos lá. É a região ali de Porto Alegre, as cidades por volta, né? Sim, mas tem várias cidades que estão precisando, ou que estão começando, né? Então, a gente está indo na prefeitura, a prefeitura já está bem aqui na frente, e a gente vai ver ali o que eles estão recebendo de doação. O que eles precisam mais agora. Vou achar uma vaga linda do bar. Aqui, ó, a gente está vendo o pessoal do exército parado aqui, ó. Olha lá, abrigada, charrua, posto de coleta. Vamos ver o que eles estão coletando, aí eu vou parar para a gente ver. Aqui, tem uma vaga linda. Deixa eu ver o que está precisando de doar aqui. O Luiz foi ali perguntar o que eles estão precisando, né, para a gente poder ir no mercado comprar. Opa, tudo certo? O que a gente pode trazer para ajudar? O que mais precisa é a parte da alimentação, né? Alimentação e produto de higiene. Alimentação, tipo arroz, macarrão, essas coisas assim? Isso, isso, e higiene. Higiene. Tá, e aí vocês vão ficar aqui até que horas? Às 8h às 5h. Então tá bom, falou. Obrigado, viu? Vai ser hoje, amanhã, sexta... Hoje, amanhã, sábado e domingo. Tá bom, obrigado. Tá certo. Obrigado, obrigado. Parado, merece. Eu fui ali perguntar, o pessoal do exército estava ali, aí disseram que está recebendo principalmente comida, tipo arroz, feijão, macarrão, essas comidas mais fortes, né? E também parte de higiene, né? Higiene pessoal. Higiene pessoal, talvez fralda, né? Essas coisas desse tipo. Vamos comprar algumas coisas para a gente trazer. Sim. Só que eu acho que a gente vai ter que trazer amanhã, porque meio que já estão indo para outro lugar, entendeu? Mas vamos lá, vamos fazer umas compras para a gente trazer. Estamos chegando aqui no supermercado, vamos estacionar aqui para a gente ir lá comprar algumas coisas. Esse mercado aqui tem bastante vaga. Sabe que ali na frente a gente consegue ver o rio? Ele já está chegando aqui perto também. É, a gente consegue ver... Vou lhe mostrar para vocês. Tudo aquilo ali é rio. Estacionamos a lavandinha lá embaixo, aí a gente veio aqui mostrar para vocês como é que está o rio chegando aqui. e isso aqui, pessoal, não é rio não, né, Estefaninha? Não, não é rio. O rio passa lá atrás. Lá embaixo. Só que ele subiu tanto que ele alagou essa parte toda aqui. Ali tem até um outdoor de índice. Deve estar vendendo terreno. É, dá para a gente ver ali embaixo, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui para tentar mostrar para vocês. Ali, ó. Dá para ter uma noção, né? Olha que louco. Da altura da água. Que loucura. Ou seja, ali não era para ter água. Nada aqui era para ter água. Dizem que teve uma enchente que a água chegou aqui, nesse estacionamento, que ela foi até lá perto do supermercado. Dessa vez, se Deus quiser, não vai chegar, né? Mas está muito alto o rio. Tá. Aqui, provavelmente, foi feito um aterro nessa parte, né? Que é o terreno do mercado, que tem um murinho aqui mais alto. Sim, faz sentido, né, para não subir. Vamos lá, então, no mercado? A gente descobriu que o Correios está pegando as doações também para enviar para as cidades que estão mais comprometidas aqui. Acho que foi Santa Maria que eles falaram, né? É, o Correios de todo o Brasil, de quase todo o Brasil, está recebendo doação. O daqui de Uruguaiana, eu fui lá perguntar, e aí eles estão conseguindo enviar para Santa Maria para de lá distribuir, porque dali eles não conseguem seguir, que eles falaram. Entendi. Porque as estradas estão muito complicadas, né? É, tem lugar que caiu ponte, porque não está dando para passar. Aqui na cidade até que está tranquilo. A gente consegue ver que as prateleiras, assim, já tem algumas vazias, né? Está dificuldade de chegar. Ali do lado, a do leite, está bem vazia da outra seção aqui, né? Aham, lá da do lado. O corredor. Leite, água. O mercado está bem mais vazio do que o normal. Sim. Da outra vez que a gente veio aqui, as prateleiras estavam cheias, né? É. Tudo bem cheio. Mas, graças a Deus, ainda está de boa. Aqui ainda está tranquilo, né? Sim. A gente está colocando algumas coisas aqui, tipo macarrão, arroz, óleo. Falaram que estão precisando de... Como é que é o nome? É cesta básica, né? Alimentos de cesta básica. Itens de cesta básica, sim. Então, a gente colocou ração também, óleo. Vamos pegar algumas coisas de... Acho que coisa de higiene, né? É, higiene pessoal também. Parece que o pessoal está precisando bastante, né? Vamos pegar ali. Gente, se vocês puderem contribuir nos correios geral aí de vários lugares do Brasil, está aceitando a ação. Tem várias caravanas também indo levar, né? Muitas pessoas ajudando. Sim, tem várias empresas que estão fazendo também, né? O recebimento. Então, é só procurar aí nas redes sociais que tem várias campanhas acontecendo. Isso. A gente vai ver se deixa uma parte aqui com o exército ali e outra parte nos correios para enviar, né? Sim, é. É, cadê a higiene? Não, aqui não. Aqui é só bebida. Vamos para lá. Os leites agora já tem tudo praticamente de uma marca só. Olha aí, as prateleiras de baixo não tem aqui. É tipo um estocão, né? Eles colocam embaixo. Não tem. Isso aqui normalmente fica tudo cheio de produto, né? Sim. Agora tem basicamente esses daqui. Essas duas marcas. Será que leite é interessante colocar também um pouco? Acho que é, né? Eu acho que sim, né? Vamos pegar aqui, então. Sabonete eu acho que é legal levar também, né? Sim, sabonete, absorvente, falaram que também estou precisando bastante. Onde é que tem? Pasta de dente, toda essa parte de higiene pessoal, né? Vamos pegar. Cadê absorventes? Acho que é pra cá. A água parece que está precisando bastante. Aqui só tem as de meio litro. Até as de um litro e meio já acabaram. Sim. É as maiores, né? Já arrumamos tudo aqui dentro da Kombi Lavanda. A gente escolheu por comprar a água, né? Compramos aqui dois fardos de água, feijão, macarrão, isso ali é creme cracker, biscoito, mais o que? Ração, né? Ração, né? Pros cachorrinhos, que também tem muito cachorrinho sendo resgatado, né? E tem de higiene pessoal que está ali no canto. Na parte de higiene pessoal a gente comprou aqui os absorventes. Compramos também sabonete, que está aqui dentro. Pasta de dente também. Pasta de dente. Comenta aí pra gente saber o que vocês acham que mais que deve ser preciso, né? A gente acha que esses itens aqui são interessantes, né? Essas são de primeira necessidade, né? Sim, são coisas que estão sempre acabando e as pessoas estão precisando demais, né? Então nunca é em excesso. Vamos lá então levar no correio pra ver, porque o pessoal do correio está fazendo a distribuição pra levar pras cidades que estão mais necessitadas, né? A gente estacionou a Kombi debaixo de uma árvore. Aí tem umas galinhas lá que fizeram fizeram a festa as galinhas na Kombi. Tá, Fania? A gente parou bem debaixo da árvore que elas dormem. Fazer o quê? Pessoal, aqui nessa cidade que a gente está, como a gente falou, não está terrível, sabe assim, é muito triste. Várias famílias tiveram que ser retiradas de suas casas, porém, pelo que a gente ouviu, graças a Deus, não aconteceu nem, assim, nenhuma morte, né? É. Nada pior, né? E como aqui o rio sobe devagar, deu tempo também das pessoas tirarem, a gente está vendo, né? Várias postagens da prefeitura aqui da cidade, do exército indo e ajudando as pessoas a tirarem tudo da casa. Então, estão tirando os móveis, estão tirando máquina de lavar, estão tirando os documentos, as pessoas conseguem esvaziar a casa para deixar a casa vazia, né? Sim. Parece que ainda tem uma expectativa aí do rio subir um pouco mais, então, quer dizer, infelizmente, vai avançar ainda para algumas casas, mas, como a Estefaninha falou, é algo que dá para ir lá e falar, pessoal, vamos sair, vamos sair, porque amanhã, depois de amanhã, sabe? Tem um cálculo de estar subindo 70 centímetros por dia, uma coisa assim, né? Agora vai começar a diminuir, né? O crescimento do rio e daqui a pouco vai parar e começar a baixar. O pessoal lá, mais da capital lá de Porto Alegre, Canoas, essa região do... De todo o rio ali, né? Aham. Como é que é o nome? Válido? Válido Itaqui, se eu não me engano. Válido Itaqui, a gente acha, que é esse o nome. Taquari. Taquari. É, comenta aí embaixo para a gente o nome certo. O pessoal de lá, infelizmente, não teve como, sabe? Tipo, já chegou a... Sim, de lajeado, arroz do meio ali. Então, assim, quem puder concentrar as doações mais para lá, eu acho interessante. Então, busca aí alguém de sua confiança, alguma ONG, algum grupo, alguma pessoa que está fazendo esse apoio, porque está podendo doar através de vários PICs, só que fica de olho em qual PIC você está doando. E fica de olho também nos PICs para conferir se está enviando para o PICs certo. Sim. Porque está acontecendo de algumas pessoas se aproveitarem e criarem PICs muito parecidos. Parecido, né? E receber... É, você acabar enviando para o PICs errado. É um absurdo. Confere bastante na hora de você digitar ali a chave PICs e ver se está certinho. Tem um grupo da galera dos viajantes que está se reunindo para criar um PIC solidário. Então, como eles têm contato lá com o pessoal do Rio Grande do Sul, eles estão sabendo melhor com quem está lá na linha de frente. Por falar nisso, parabéns aí a todo mundo que está na linha de frente ajudando, que Deus abençoe, proteja, porque é um negócio assim... É uma coisa que jamais aconteceu. Não tem nem precedente, né? De tamanha tristeza que está acontecendo. Então, assim, a gente fez uma contribuição no PICs logo no primeiro dia para um PICs oficial que estava rolando e agora a gente está fazendo as nossas contribuições do PICs junto com a galera do grupo de viajantes, né? A gente está meio que em parceria lá ajudando a divulgar, né? Então, a gente fez para o pessoal do Vibe de 2 e o Get Outside e o pessoal do Mundo Sem Fim. Os três, eles se reuniram, fizeram uma live bem bacana no canal para arrecadar fundos. Parece que conseguiram mais de 130 mil reais. Então, a gente doou lá e estamos confiando neles, né? No trabalho deles. Sim. Que a gente acredita serem pessoas de bem, pessoas que têm amigos lá, têm contatos. Eles estão descendo também com uma fiorina que eles alugaram, o pessoal do Mundo Sem Fim. Está descendo uma fiorina que eles alugaram para ajudar. Então, eles estão fazendo essa coleta de doações também. Inclusive, eles fizeram um encontro lá em Curitiba e a galera foi lá para poder fazer contribuição, doação. E aí, eles vão levar para a capital ou para perto, né? Para ter onde eles conseguirem para entregar para as pessoas que estão cuidando ali de todo aquele vale ali. E esse Pix, essa campanha solidária dos viajantes, vai continuar acontecendo, o pessoal vai fazer várias lives ainda de arrecadação, né? Eles criaram uma página também onde eles estão prestando contas de todo o dinheiro que arrecadou para onde está indo. Está tudo muito bem organizado. É, a gente está confiando bastante neles, inclusive estamos juntos, se tiver que fazer live no nosso canal, a gente vai fazer também. Estamos aí à disposição, tá bom, gente? Vamos lá mais para o centro para a gente poder levar essas coisas no correio. Ah, com relação a canoas também, a gente tem uns amigos muito queridos de lá, que é o Alberto e a Márcia, do Quindão, já apareceram aqui no canal várias vezes. Eles estão lá na linha de frente, estão ajudando para caramba, então eu estou em contato com eles também, a gente ontem mandou mensagem para eles. então eu falei, olha gente, se precisar de alguma coisa, da gente divulgar alguma coisa, da gente poder contribuir com o Pix para eles lá, então a gente está em contato também, tá bom, pessoal? Eles estão lá de noite ajudando, o Alberto está com um jeep lá, levanta a galera para o hospital, para onde precisar. Parabéns mesmo, que Deus abençoe vocês aí, proteja. E a gente vai deixar aqui embaixo o Pix, para que vocês possam contribuir nesse Pix dos viajantes aí, caso queiram e caso possam, né gente? Então vai estar aqui embaixo. O movimento está bem intenso aqui hoje, né? Ah, esse horário, né? A lembrancinha delas aqui, ó. Tudo sujo. Levar a Kombi num lava-jato. Pode ir? Com certeza, pode ir. Um apicento da cidade. pra cá, né? Isso. Uruguaiana Centro. Essa parte aqui da cidade já fecharam aquela rua e essa rua também já foi tomada, né? Pelo rio. As casas ali estão com água dentro. Você vê que essa casinha de madeira aqui, ela já foi feita mais pro alto, tá vendo? É. Talvez já tenha acontecido antes, né? de chegar até aqui. Mas parte da cidade é no alto. É. Então já fica mais difícil, né? De acontecer do rio chegar. Pessoal, a gente vai seguir lá então pra entregar essas compras no correio, né? Esperamos que a nossa ajuda de alguma forma chegue aí e possa aliviar pelo menos um pouquinho a vida das pessoas que estão passando tanta dificuldade. Sim. E se vocês puderem, façam também, contribuam aí. escolhe alguma cidade, escolhe alguma família, escolhe algum correio, sei lá. Alguma forma de ajudar qualquer coisa pra quem precisa, gente. Qualquer coisa ajuda demais da conta. Sim. Seja doando o seu tempo como voluntário ou enviando pics pra quem tá lá ajudando, enviando alimento, né? Sim. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo ajuda. É. Obrigado por ter assistido o vídeo. Que Deus abençoe a sua casa, sua família. Que Deus abençoe o nosso país, né? Essa situação que a gente tá passando. que a gente consiga enfrentar isso aí e vencer juntos, tá bom? Obrigado mais uma vez a todo mundo e parabéns a todo mundo que tá na frente aí ajudando. Um beijo no coração e... Pai! e... Pai! A CIDADE NO BRASIL